Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus Deixarás, leva, confio em ti Vai me descansar, confio em ti Lembrarás das promessas que eu tive Que eu te fiz Quando for impossível Amarás da mim Lembrarás que sou teu pai Ou me esquecerás Senhor, eu confio em ti E se chorar, confio em ti E se te machucares, confio em ti Lembrarás das promessas que eu tive Que eu te fiz Quando for impossível Amarás a mim Lembrarás que sou teu pai Ou me esquecerás Senhor, eu confio em ti Eu confio em ti Senhor, eu confio em ti Eu confio em ti Senhor Senhor, eu confio em Ti